E aí rapaziada, beleza? Estamos aqui em mais um episódio dessa série começando de zero em 2022 E hoje eu vou comprar novos animais que vão ser nossas queridas vaquinhas Que dão um pouquinho de trabalho em questão de gastar dinheiro Então, vamos lá comprar aqui agora Que a gente vai precisar comprar um carregador Cadê o carregador? Que custa 80 mil esse aqui, ó Eu ia comprar dois, mas eu fiz a conta que não dá pra gente comprar dois Só dá pra comprar um E também Um negócio de cortar o capim E também tem que comprar um virador, né? De feno E... Isso aqui que coloca o capim em fileira, tá pessoal? Pronto Tá tudo prontinho aqui, ó Saiu barato, tá? Ainda sobrou 53 mil pra nós É... Saiu barato Porque eu só comprei isso aqui Se a gente comprasse o negócio de fazer fardo e tal Não ia dar de jeito nenhum Porque só o negócio de fazer fardo custa cento e poucos mil E não tem como, pessoal Fora que tem que comprar um carregador Lá de fardo, mano Ave Maria Isso aí, muito caro Isso aqui é o custo-benefício que dá pra você trabalhar com as vacas Ou com outro animal, beleza? Que com a mesma comida que a vaca Então já vamos começar a produzir O adubo ou a strome Eu acho que deve ser o strome que a gente consegue produzir com a palha, beleza? Como a gente já tem palha aqui no campo Vamos aproveitar e encher esse carregador aqui E já vamos forrar o chão pras vacas Mas primeiro Já vamos comprar umas vacas aqui Eu não vou comprar muita não, tá, pessoal? Porque é bem caro Porque se a gente comprar daqui A gente tem que pagar uma taxinha, tá? Você pode ver ali, ó A taxinha já tá em 400, 600 agora Dependendo da quantidade de vaca que você vai É... Trazer pra cá, pro seu curral, tá ligado? Já chegou em mil, mano Só isso aqui de vaca Tá me entendendo? Olha lá, ó É caro, velho Então se você não quer gastar essa taxinha Compra um carregador de animais aí E pronto Porque se você comprar direto aqui Tem que pagar a taxa Não esqueça disso Então vamos pegar aqui agora A palha que tá no campo aqui Pra gente forrar o chão pra elas Depois disso Eu tenho que comprar um pipa d'água, né? Eu esqueci de comprar Mas logo, logo eu vou comprar Deixa eu forrar o chão do água delas aqui Pra ficar tudo ok O capim eu vou plantar nesse campo pequeno Porque é muito bom Só nesse campo aqui que eu tô com aí na palha Se você plantar o capim Cortar o capim várias vezes Ele vai render bastante pra você, tá pessoal? Eu já falei isso, ó Em outros vídeos antigos Então tô falando de novo pra você Que tá achando esse vídeo Plante nesse campo pequeno o capim Ou no campo maior Você quem sabe A escolha é sua E corte umas 5 vezes Ou 4 Que o capim com certeza Vai render bastante pra ti, véio Vá por mim Eu já tava me esquecendo A gente também tem que plantar agora Só nos 3 campos Maior que a gente tem Algum cultivo que vai dar dinheiro pra nós Sem ser a soja ou o periquanto, tá? Posso plantar girassol, milho Cevada Cevada não Canola e aveia Né? E trigo ainda Né? Falta esses cultivos Pra gente conseguir plantar A soja e a cevada A gente já mostrou aqui Dá dinheiro, né? Você vira aí E falta os outros cultivos aí A gente vai ver aí Que a gente vai escolher Pra gente trabalhar aí, beleza? Mas com certeza o trigo A gente tem que fazer A cevada Pra poder produzir paia Pra as vacas Não tem como É Tem que ver isso também É muita coisa, mano Você é louco? Paia pra dar comida Pra forrar o chão, né? Comida não Pra forrar o chão das vacas E o capim pra dar comida Pra elas, né? É, mano É treta, mano Mas a gente vai Dar a conta aí de boa Galera Comenta aí nos comentários Se o desempenho da gameplay Tá boa Se tá lagando Alguma coisa Eu diminuí Os beats de gravação Botei pra 50 Tava em 100 Rodando Gravando em 4K, tá? Roda não Tava gravando em 4K O vídeo E tem um aplicativo Que eu edito Eu não sei se é um aplicativo Que tá lagando A gameplay Né? Porque o aplicativo Sai atualização e tal Pode vir algum bug E pode tá Lagando E eu não percebo isso Não sei lá de vocês Pode ser diferente Entendeu? Então se tiver aí Comenta nos comentários Se tá de boa A gameplay Se tá suave Sabe? Se tiver engasgando aí Pode ser o jogo também, né? Porque você sabe O jogo aqui é pesadinho E tipo Diminui bastante coisa aqui, tá? O cor do game turbo aqui Modo desempenho Eu coloquei no azul Pra ficar suave Pra não ficar tão pesado assim No modo vermelho Que eu colocava Então pra me tirar aí Os lags que tá acontecendo Beleza? Na gameplay Não sei se é do aplicativo Que eu edito Ou é da gravação Mas eu diminui os bits aí Pra ver se vai dar Conta de boa Suave E temos aqui agora, ó A palha Ainda não tá gerando Estrume nem adubo, né? Que vai gerar Estrume daqui a pouco Só a gente esperar um pouquinho E agora Vamos ter que comprar O pipa d'água Tava até me esquecendo De novo aqui, mano Ele é barato Dá pra gente comprar E sobrou 28 mil Ainda pra nós É Beleza, então Depois eu vou pegar Esses outros aí, né? Quando a gente for trabalhar Não quero acumular tanta coisa Lá na minha fazenda Agora não Vamos separar as coisas Com calma Ainda hoje Eu quero plantar já Capim, né? Deixar plantado Eu vou me iniciar e tal Mas primeiro Vamos dar água aqui Pras vacas Pra gente cheirar O adubo, né? É A palha gera O estrume E a água gera O adubo É fácil demais Se você não quer usar Fertilizante no seu campo Use o adubo Ou o estrume Tem que escolher Entre esses três Pra você passar no campo Porque não tem como Você passar os três No campo só Beleza? E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.